Música Senhor, tu és a luz do meu viver Meu caminho certo, meu lugar seguro A tua palavra em mim quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o teu querer Mesmo nos momentos de tristeza e dor Sinto o teu grande amor De boas vozes eu sei que passarei Mas vitórias em teu nome alcançarei Por isso em teu caminho viverei Te agradeço, Jesus Te agradeço, Jesus Por me segurar nos braços Quando eu não tenho forças pra caminhar Aleluia, glória a Deus Jesus é quem nos segura nos braços Quando não temos força para caminhar Bom dia Pai do Senhor Jesus Deus abençoe sua vida Bom dia amor Bom dia pastor, bom dia povo de Deus Família Pão da Vida Ovelhinhas Amada de Jesus e por nós Um dia bem especial E nesse momento nós já entregamos Na mão daquele que tudo pode O nosso Criador A vida de todos vocês Em nome de Jesus Bom dia, bom dia, bom dia Amados, essa ovelhinha que está nas mãos Da pastora Jossanete Foi essa criança aqui que nos deu ela ontem Lá em Russas No estado do Ceará No culto com a pão da vida de lá Nós estivemos lá ontem Eu a pastora A minha filha que alinha Meu Genro Ellison Também estava conosco O irmão Raulison Sua esposa Nayara Que também estava fazendo aniversário ontem A irmã Andréia E o irmão Roberto Os pais do Raulison E Miguel Miguel, o mascotezinho da Pão da Vida E essa criança chegou Com a mãe dela A mãe dela disse Pastor, olha Ela disse, hoje eu tenho que ir Entregar essa ovelhinha Nas mãos do pastor Chico Chagas Ela me chama de como? Chichico Pastor Chichico Pastor Chichico Eu esqueci o nomezinho dela Eu não lembro Mas eu quero abraçá-la com carinho Agradecer, né? O carinho dela Em trazer a ovelhinha Ela está nos acompanhando Deus abençoe sua vida, viu? Poderosamente No nome de Jesus Amém Amados, nós temos uma mensagem de Deus Para a sua vida E essa mensagem Vai falar de depressão Vai falar de tristeza Muitas vezes as pessoas São presas Ao passado Você sabe que um dos principais motivos Da depressão É o passado E nós temos aqui uma palavra para você Nos versículos 18 e 19 De Isaías 43 Leia ali amor Não vos lembrei das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço uma coisa nova Agora está saindo a luz Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto E não E nos rios Doermos E rios no ermo Deus está dizendo aqui Que não é para você viver do passado É para você viver do futuro Você sabe que a depressão Ela é um Um ato de Das pessoas ficarem presas A lembranças A decepções A frustrações Na maioria das vezes São esses motivos Que levam a depressão Levam a tristeza Veja o que ele diz Em 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas Já se passaram Eis que surgirão Coisas novas Deus está dizendo Que quando você Aceita Jesus O que passou Passou O que passou Porque também tem muitas pessoas Tristes Pelos pecados Cometidos no passado Não querem se desprender Do passado Querem viver sofrendo Querem viver Achando que Deus Não as perdoaram E isso não é verdade O Senhor está dizendo Olha Eis que eu faço nova Todas as coisas O que passou Passou Então se desprenda Do passado E venha viver A alegria De ter a presença De Deus Na sua vida Olha Isaías 65 17 Pois vejam Criarei novo céu E nova terra E as coisas passadas Não serão Lembradas Jamais virão A mente Você está vendo aqui Porque Deus sabe Que muitas pessoas Se prendem ao passado E que essa prisão Tortura Essa prisão Judeia Essa prisão Traz momentos Difíceis E Deus E Deus Sempre na palavra Dele Está nos chamando Para nos desapegar De tudo isso Veja Deuteronômio 3 8 31 8 O próprio Senhor Irá à sua frente E estará com você Ele nunca o deixará Nunca o abandonará Não tenha medo Não desanime Você está vendo a palavra de Deus Dizendo Não tenha medo não Não desanime O desânimo É o principal ingrediente É o principal ingrediente Da depressão Da tristeza É verdade As preocupações As muitas lutas Levam as pessoas A ficarem tristes Não é verdade Mas olha aqui O que fala Primeiro a Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Lance sobre ele Todas as suas ansiedades Porque ele tem cuidado De vocês Deixe com Deus Que ele vai resolver Lance sobre ele E Jesus diz Vinde a mim Cansados e oprimidos Eu vos aliviarei Veja Provérbios 12 25 O coração ansioso Deprime o homem Mas uma palavra bondosa O anima Olha Deus dizendo pra gente Que um coração cheio de ansiedade Vai deprimir Mas ele também está dizendo Que um coração bondoso Vai alegrar Aleluia É o coração daquela pessoa Que diz Não fique triste não Vamos pra luta Não perca as esperanças Olha pro alto Olha pra Deus Deus vai te socorrer Deus vai te abençoar Deus vai chegar com providência É essa pessoa Que nós temos que ser A palavra de Deus diz Que os quebrantados De coração Está dizendo Aqueles que sofrem Mas buscam a Deus Serão recompensados Pela misericórdia de Deus Aleluia Nós queremos agora Fazer uma oração com você Eu peço a Deus Que esta mensagem E esta oração Vá de encontro A corações Que estão precisando Ouvir a palavra de Deus Pessoas Que estão tristes Decepcionadas Por muitos motivos Na vida Pra que elas realmente Encontrem Aleluia A paz que somente Ele tem pra dar Ore comigo igreja Senhor nosso Deus Nosso amoroso Pai Paisinho querido Deus amado Nós sabemos Que a alegria Está em Ti Que a solução Dos problemas Está em Ti Deus Sabemos que Teus filhos E filhas Todos compreendem Que sem o Senhor Nada são Nada podem fazer Pai Deus existe Tantos Sofrendo Tantos Pai Que pelos caminhos Da vida Estão perdendo O gosto Pela vida Quantos estão Pensando em tirar A própria vida Deus Mas eu quero Aqui em nome De Jesus Clamar por estas Vidas Pedir Senhor Que o Senhor As visite Pai Com alegria Deus Renovando As esperanças Restaurando Os sonhos Realizando Deus Aqueles sonhos Que ficaram Para trás Oh Deus Só o Senhor Compreende A nossa dor O nosso sofrimento Eu sei Pai Que esta mensagem Vai encontrar Pessoas Que realmente Estão precisando Ouvir a sua voz Então que esta mensagem Seja a tua voz Dizendo Que o Senhor Vai abrir Portas Que estão Fechadas E que a porta Que o Senhor Abre Ninguém Fecha Que o Senhor Vai abençoar Vidas Vidas Que estão Pai Querido No abismo Chorando Gemendo Senhor Oh Pai Cuida Dos teus Filhos E filhas Pai Estende A tua mão Poderosa E os abençoa No santo E poderoso Nome De Jesus Cristo Tu sabes Deus Que vidas Estão agora Chorando Senhor E lágrimas Dizendo Senhor Socorre Senhor Tende Misericórdia De mim Estende Deus A tua mão Santa A tua mão Poderosa E chega Com providência Na vida Dos teus Filhos E filhas É o que Nós pedimos Deus Em nome De Jesus Cristo Amém Amém Paisinho Glória A Deus E o bolo Do pastor Chico Chagas Ontem Russas Cheio Cheio de ovelhinhas Cheio de ovelhinhas Olha as ovelhinhas Que a pastora Amanda colocou Mas as irmãs Glória a Deus Obrigado Amados irmãos Da Pão da Vida De Russas Nosso beijo Carinhoso Muito obrigado Pela acolhida Pelo carinho Pastor Fagner Pastor Amanda Todos os irmãos Deus abençoe vocês Poderosamente No nome de Jesus Cristo Estou muito feliz Com o crescimento Da igreja De Russas Vem lá Muitos irmãos Fiquei admirado Perguntei Pastor essas pessoas Pertencem a igreja Ele disse A maioria Que está aqui É da igreja E já trouxeram Convidados E nós temos lá Um grupo de crianças A igreja está realizando Agora vai realizar Escola Bíblica De férias As crianças O trabalho está sendo realizado Trabalho sendo realizado Com crianças Em governador Com pastor Cristiano Pastora Cássia Pastor Marcos Barbosa Pastora Méssia Realizando em Açú Pastor Eli Realizando trabalho Com crianças Em Antônio Martins E nas outras Pão da Vida Eu quero aqui Abraçar com muito carinho Todas as igrejas Pão da Vida E parabenizar os pastores Que estão investindo Nos pequeninos Verdade Quando você investe Na criança Você está investindo No nosso futuro E no futuro Da obra de Deus Afinal de contas Até o Senhor Vim buscar A sua igreja São elas que vão Dar continuidade Verdade Com a permissão de Jesus Daqui a pouco A gente está no culto do lar Beijo no coração Fica na paz do Senhor Muito obrigado Compartilhe e inscreva-se No canal Obrigado Tchau Com a permissão de Deus Amém Tchau Build-O Tchau Show